Mudou muito, muito, é muito avanço tecnológico, é gestão completamente diferente daquilo eu nem sabia, eu nem sabia, porque sempre paguei para as pessoas fazerem esse trabalho para mim e nunca fiquei tão satisfeita, realmente sempre insatisfeita e agora eu estou muito feliz, porque minha empresa está crescendo, eu estou vendo o crescimento maravilhoso. Eu fui aprender internet, eu gosto, agora não sou apaixonada não, eu sou apaixonada para pitear, cortar, belezar as pessoas, isso é minha área, minha paixão. Agora tem que ir, você tem que crescer, então eu já tenho hoje uma visão de que meu crescimento é amplo. Implantamos na área de RH, na área administrativa, na área financeira, vários sistemas, vários programas, o qual está nos ajudando até hoje a crescermos, a conseguir chegar... Apesar de formado, você já está comigo no Sebrae, continua no Sebrae. É um denominador comum aqui, junto com a empresa, vestimos a camisa e assim, hoje temos uma empresa com a visão, o importante da empresa são as pessoas. Então a nossa grande meta vai ser fazer o salão crescer, investir, quem sabe até em outras coisas, voltada para esse ramo ou não, mas queremos estar no mercado e chegar no mercado para permanecer. A sucessão, ela é puramente razão, não existe emoção, não é porque fica que você sucede uma empresa. Quem entra na empresa tem que dar resultado, tem que dar lucro. Empresa é negócio. Eu acho que a empresa, ela se sente madura quando pensa exatamente no momento da sucessão. Junto também com a mentalidade tradicional, tipo o que foi construído, a empresa vai proporcionar um crescimento muito maior. É importante você focar em pontos como sistema, sistema de gestão, comércio eletrônico, que a internet hoje cresce a níveis muito grandes. Nós temos um e-commerce hoje que é puramente jovem e que mais vende no Nordeste hoje como uma loja de varejo. Então eu acho que juventude é voltada para a tecnologia, tecnologia é tendência. Obrigado. 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 Obrigado.